É para todos nós, é para o Maestro Márcio, que está conduzindo o coral, porque esse campeão, esse vencedor, essa campeã e essa vencedora, nós queremos que seja cada um de vocês, que fazem parte do coral. E nós queremos que a meta final da vitória vocês alcancem. Por isso, nós estamos aqui dando esse apoio e dando esse reconhecimento a vocês, que estão aí desde o ano passado, toda sexta-feira fazendo ensaios. E hoje, então, é uma oportunidade de vocês serem reconhecidos e se apresentarem aos seus pais também. E receberem deles também esse reconhecimento. E fazermos o reconhecimento ao Márcio, que voluntariamente, desde o ano passado, está aqui toda sexta-feira trabalhando com vocês. Então, eu queria dar a oportunidade de uma palavrinha para o seu Cuxiro, para o Cascais, para o Joel. E aí, em seguida, nós fazemos a apresentação e depois o café. Boa noite a todos. Boa noite! Boa noite! Mostre-lhe bem. Ninguém está com som. Hoje, nós estamos aqui em reconhecimento aos esforços que esses meninos e meninas estão fazendo, com o apoio muito grande de suas respectivas famílias. Os pais são tão importantes para o sucesso dos filhos. O apoio que vocês dão em casa, qualquer dia que criança diz, não, hoje eu estou com preguiça, assim, mas, não, você tem que ir. Esse incentivo, esse empurrãozinho, quando falta, a criança pode cair numa perangueira abaixo e não voltar mais. Então, é muito importante essa solidariedade. O pai que gosta de filha, às vezes, tem que dizer não, não é mesmo? Então, no dia que criança diz, hoje eu tenho preguiça, tem que dizer, não, filha, você é mais forte do que qualquer coisa. Vá! E criança vai. E assim vai superando. Você viu aqui, desejo, perseverança, determinação, o que mais tinha? Objetivo. Hã? Objetivo. Objetivo. Vitória. Vitória, no final. Metas. Decepção. Recomerço. Todas essas coisas são acidentes do percurso. Quando a gente vem de carro, se tiver um tronco, nós vamos passar por cima, nós vamos desviar. São acidentes do percurso. Nós queríamos ir reto, mas vamos dar uma volta no quarteirão. Nós temos que chegar só em salvo aqui. Então, na vida, sempre tem altos e baixos. Não é porque escorregou uma vez que você vai ficar deitado eternamente. Sua pátria fica ali. Mas, nós, se escorregou, vamos levantar, chacoalhar a poeira, como diz, e vamos recorrecer. Porque nós queremos a vitória. que vocês já estão no meio do caminho da vitória final. Porque vocês tiveram a oportunidade de estar sendo treinado por um cidadão chamado Márcio, não ganha um tostão para estar aqui, trabalha das oito até dezoito horas, vem correndo para ajudar vocês, para tornar vocês, cada um de vocês, cidadão responsável, respeitado, pela sociedade, onde vocês vão ser líderes das comunidades. E ele está treinando vocês para isso. Para que cada um de vocês, para que cada um de vocês, participantes, sejam vitoriosos, e quando eles alcançam vitória, os pais naturalmente estão juntos. Porque pai e filho são insolúveis. Ok? Sempre solidários. E nós, de fora, o Paimo Souto Matel, estamos ajudando no que for possível, mas quem sempre tem que ajudar mais são vocês mesmos. Tem gente local, gente que mora aqui, e que tem que querer melhorar, tem que querer mudar o estado da situação para um degrau a mais, um degrau a mais, um degrau sempre para cima. E eu tenho uma frase de dica. Querer é fazer acontecer. E vocês estão fazendo acontecer. Isso é muito importante. Então eu quero agradecer a cada uma das mães, aos pais que estão aqui. Vocês são vitoriosos por recriar os filhos maravilhosos. Esses filhos maravilhosos vão ser pessoas maravilhosas na sociedade. Essas são as pessoas que vão fazer dessa comunidade uma das melhores comunidades do mundo. Queremos ou não queremos? Sim. Podemos ou não podemos? Sim. Podemos. Por quê? Querer significa fazer acontecer. Vamos fazer acontecer? Vamos? Vamos! Muito obrigado. Sucesso para vocês. Aplausos. Aplausos. Aplausos.